Para a configuração do comprimento da haste e saída analógica do sensor LR2050, inicie pressionando o botão Enter. O parâmetro PROB será mostrado. Acesse-o pressionando Enter. NONE será exibido. Selecione para baixo e segure até parar de piscar. Então, selecione a opção ROD, que é uma opção para meios à base de água, e selecione Enter para confirmar a informação. Selecione para baixo e no parâmetro LANG, acesse-o pressionando Enter. NONE será exibido. Selecione para baixo e segure até parar de piscar. Automaticamente, o sensor fará o reconhecimento do comprimento da haste, Mas, caso necessário, você pode aumentar ou diminuir esse valor de acordo com o comprimento real. E selecione Enter para gravar a informação. Selecione para baixo e acesse o parâmetro MEDI pressionando Enter. NONE será exibido. Selecione para baixo e segure até parar de piscar. Então, escolha a opção HI, que é um exemplo de aplicação para água, e acesse Enter para confirmar a informação. Automaticamente, o comprimento da haste e a saída analógica foram configuradas de acordo com a seleção desses três parâmetros.